O Grupo Disciplinar de Educação Física e Dança do Agrupamento de Escolas da Zona Urbana da Figueira da Foz organizou no Parque das Abadias um corta-mato fase escola, envolvendo cerca de 600 alunos de todos os escalões. Qual é a estimativa de alunos que participaram no evento? Participaram à volta de 600 alunos, portanto, entre as pessoas também que vieram para a prova adeptada, que também foi uma inclusão que nós realizámos no corta-mato e fizemos, portanto, foi à volta de 600 alunos que correram. Este ano, o tema do corta-mato foi Todos na Onda, integrado no tema geral do agrupamento Aproveita a Maré, Agarra o Teu Leme. Quais eram os objetivos principais da realização do corta-mato? Um dos objetivos era, precisamente, culminar a nossa unidade didática da resistência aeróbica. Pela primeira vez, os familiares dos alunos foram convidados a correr ou andar 1.500 metros, tornando-o mais próxima a ligação do agrupamento à comunidade educativa. Professor Isabel, porquê é que tomaram a iniciativa deste ano também incluir os pais e familiares na corrida? Nós incluímos este ano porque queríamos estreitar relações entre os pais e a nossa escola. E, por isso, abrimos a todos os familiares, não era só aos pais. Inclusive, tivemos avós também a participar, que foi muito interessante. E, como tal, acho que foi esse o nosso principal objetivo. Atenção ao manter os familiares, portanto, nas futuras corridas? Nós tentamos manter e aumentar, portanto, para o ano queremos muito mais pessoas a correr também a andar.